Muito bem, olha, continua comigo, mais algumas palavras, guaraná, guaranás, fazê-lo, comprá-lo, vendê-lo, partê-lo, bauru, reféns, algum e alguém, me ajuda. Eu tenho aqui, guaraná, oxítona, eu tenho guaranás, oxítona, fazê-lo, oxítona, comprá-lo, oxítona, vendê-lo, oxítona. Ô, senhor, mas me diz uma coisa, fazê-lo, comprá-lo e vendê-lo, são oxítonas, são verbos, senhor, não, não, não confunde, não interessa, claro que são verbos. Mas olha aqui, quando eu tenho fazê-lo, a cílula botônica termina no Z, fazê-lo, é uma oxítona. Comprá-lo, mesma coisa, comprá-lo, é uma oxítona. Vendê-lo, mesma coisa, vendê-lo, é uma oxítona. Agora a minha dúvida é, guaraná, guaranás, fazê-lo, comprá-lo e vendê-lo, cinco palavras, me ajuda, fica comigo, olha pra mim, fica comigo. Quantas recebem acento ali? Eu terei de acentuar, cinco palavras, quatro palavras, três palavras, duas palavras, uma palavra, cinco, quatro, três, duas, uma. Quero escutar, fala em voz alta na frente do seu computador, fala comigo, fala comigo, quantas? Cinco, quatro, três, duas, cinco, perfeito, perfeito, perfeito. Por quê? Guaraná, oxítona, termina em A. Guaranás, plural, não interessa, continua sendo uma oxítona, o S indica plural, vou acentuar. Fazê-lo, lembra? A, I, O, em, ENS, fazê-lo, vou acentuar. Só vou colocar o circunflexo, porque o timbre é fechado, depois comprá-lo, vou acentuar. Depois vendê-lo, vou acentuar, circunflexo, porque o timbre é fechado, perfeito a tua resposta. Mas não para, não para, não para, fica, vem, 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 vem. Partíolo, tá aqui, bauru, tá aqui, oxítona, partí-lo, oxítona, bauru, u, oxítona. Oxítona, reféns, tá aqui, reféns, oxítona. Alguém, opa, aqui só teve um probleminha, mas a gente arruma aqui, a gente coloca assim, ó. Alguém, tá, a gente arruma aqui. Claro que a minha letra não é tão bonita quanto a letra digitada, né? Mas tá aqui, ó. Alguém, ah, não, não tem probleminha algum? Eu que não li, tá, é algum aqui, não alguém? Deixa eu pegar a borracha de novo, uma borracha aqui. Vamos pegar a borracha pequena, borrachinha pequena aqui para apagar bem direitinho. Tá aqui, excelente. Agora vamos voltar a caneta. Voltamos a caneta, tá aqui, ó. Algum, algum, oxítona. E alguém, oxítona. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tá. Deixa eu fazer um testezinho aqui. Não, essa aqui eu não quero. Vamos trocar, usar essa aqui. Bom, partilo, bauru, reféns, algum e alguém. Todas são oxítonas. Me ajuda. Cinco palavrinhas. Eu quero saber, agora presta atenção que é difícil. Presta atenção que é difícil. Em quantas eu terei de colocar o acento? Vou colocar o acento nas cinco, quatro, três, duas ou uma. Ó, partilo, bauru, reféns, algum e alguém. Quantas eu terei de acentuar? Pode fazer aí. Pode fazer. Ah, vou pausar para fazer. Pode pausar o vídeo. Não tem problema. Tá. E aí? Quantas? Quantas? Oi? Duas? Três ou duas? Três ou duas? Vem comigo. Partilo é oxítona, mas termina em I. Não poderei acentuar. É A, E, O, I não entra. Bauru, embora em quase todas as placas eu tenha bauru com acento, ou em quase todos os cardápios eu tenha bauru com acento. Bauru não tem acento. Não tem. Bauru, urubu, caracu, não há acento. Termina em U. Não pode. É oxítona terminada em U. Não há acento. Depois, algum. Tampouco. Lembra? É A, E, O e é em, ens. Não é um. E, por fim, alguém. Não. Aí, tudo bem. Porque é o em com mais de uma sílaba. Portanto, vou acentuar oxítona. Portanto, aqui, ó. Reféns, eu pulei. Reféns, termina em ENs, também acentuou. E alguém, termina em, eu vou acentuar. Tudo bem? Então, entre partilo, bauru, reféns, algum e alguém, das cinco palavrinhas, eu vou acentuar duas. Não recebe partilo, não recebe bauru e não recebe algum. Valeu aqui? Sim? Perfeito!